Neste tutorial vamos ver o que é o Next.js e como usar o mesmo. Só lembrando que você pode realizar o download do código fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Sou César e hoje vamos estar começando uma nova sequência de tutoriais. Mas, se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Bom, vamos ao tutorial. Nos tutoriais anteriores, primeiro abordamos o Node e criamos uma API utilizando o Node. Em seguida, criamos um projeto utilizando o React, um projeto sendo uma página listar blog. no qual ele estava buscando os artigos na API e a API retornando os dados para o nosso projeto React. No entanto, ao criar o projeto com o React, temos um problema. Qual o problema? Eu vou estar abrindo a aplicação anterior que foi criada com o React. Acessei a aplicação criada anteriormente. Em seguida, vou botar o direito, exibir o código fonte e podemos observar que o conteúdo não é carregado, não é renderizado. Isto é, ele é carregado através do JavaScript. Então, todo este conteúdo aqui, ele não é renderizado no código fonte. Simplesmente, o JavaScript pega o conteúdo e atribui para este seletor root. Portanto, o React, ele não renderiza o conteúdo na página e, ao não renderizar, prejudica o SEO. Quando os buscadores entrarem no seu site, não vão identificar o conteúdo. Então, todo o conteúdo que é carregado posterior ao carregamento da página, os buscadores ignoram. Neste caso, o React vai estar carregando através do JavaScript o conteúdo no root. Então, os buscadores vão ignorar. Para resolver este problema, temos o Next.js. Ele renderiza o projeto no servidor e envia todo o conteúdo para o navegador. Então, este conteúdo aqui vai estar sendo impresso neste local. Aí sim, os buscadores vão entender o que a sua página possui. O conteúdo pode ser renderizado no servidor, porque o JavaScript funciona também no servidor. E não somente no navegador, como estamos acostumados. Então, este processo é conhecido como Server Site Render, no qual o Node faz a renderização dos componentes antes de dar resposta ao cliente. Antes da resposta chegar ao cliente. Ou seja, todo o conteúdo necessário para compor a página é carregado antes de apresentar para o usuário. Diferente neste caso aqui. Ele carrega a estrutura básica. Depois, o JavaScript pega todo o conteúdo e atribui no root. E para isso, vamos continuar utilizando o React. Criando uma aplicação web. Esta aplicação web vai estar fazendo uma requisição para uma API. E esta API vai estar retornando os dados. Somente agora, vamos estar acrescentando o Next. Para o conteúdo ser renderizado diretamente no servidor. Então, vamos começar a criar um projeto utilizando o Next. E para começar, eu vou pesquisar no Google pelo Next.js. Pesquisando pelo Next.js, já estarei abrindo o site. Em seguida, vou na parte da documentação. E temos aqui a parte como começar. Primeiro, eu preciso ter o Node instalado. Portanto, você precisa ter um Node instalado. Caso você já esteja seguindo os tutoriais, você já tem um Node. Caso você não tenha, então você vai estar instalando. Além disso, você precisa ter um Node acima da versão 10. Eu estarei abrindo o prompt de comando. Abrindo o prompt de comando, vou colocar Node-V. Para ver qual a versão. No meu caso, eu estou com a versão 12.15.0. Então, é superior a qual ele está solicitando, acima do 10. Em seguida, o sistema operacional. E temos aqui a parte de como começar. E para isso, primeiro, eu estarei criando um novo diretório aqui na área de trabalho. Então, vai ser novo, pasta. E essa pasta vai ser chamada tutorial.next.js.js. Eu já estarei abrindo no prompt de comando. Então, aqui no prompt de comando, eu simplesmente coloco CD. E estarei arrastando o diretório. Já estarei acessando o disco C, user, selc, nome do computador, área de trabalho, desktop e o diretório que eu criei. Simplesmente dou Enter para acessar. Acessei o diretório. Vamos retornar agora na documentação. Em seguida, estarei criando a raiz do projeto, npm init. Não vou estar colocando o next. Volto aqui no prompt de comando e colo. Você pode estar atribuindo o nome conforme está aqui. Ou eu posso estar colocando aqui, "-y", para gerar o npm completo. Eu vou gerar parte por parte, npm init. Em seguida, está informando qual é o nome do projeto. Eu vou deixar o mesmo nome do diretório, versão 1.0, descrição. Eu somente vou dando Enter. Não vou estar alterando nada. Ok. Então, já criei o arquivo caiz, o arquivo package.json. Vamos estar abrindo. Como que eu vou estar abrindo? Para abrir, eu vou utilizar o editor Visual Studio. Então, se eu vou estar utilizando o Visual Studio, eu já estou no diretório no qual está o projeto. Eu simplesmente coloco o code, espaço, ponto. Ao dar Enter, ele vai estar abrindo o Visual Studio. Abri o projeto. Se eu vier ver aqui em packet, no packet eu tenho as informações. Nome do projeto, versão, descrição, qual é o arquivo raiz, autor. Ainda não tenho nenhuma dependência instalada. Por isso que ele ainda não está apresentando. Vamos continuar aqui. Agora, eu preciso estar instalando. Install o Next, React e o React DOM. Simplesmente copio daqui. Volto no prompt de comando. Eu posso estar instalando diretamente aqui, através do prompt de comando. porque eu estou no diretório onde estou trabalhando. No entanto, estarei utilizando o terminal do próprio editor. Para isso, vou em novo terminal. Em seguida, coloco aqui npm install next. Posso estar colocando menos menos save. E simplesmente dou o Enter para começar a instalação. Ele vai estar instalando o Next, o React e o React DOM. Com a instalação finalizada, vamos estar retornando na documentação. E na documentação, ele está indicando que devemos abrir o arquivo packet. E no arquivo packet, devemos acrescentar no script este valor. Estarei copiando. Copiei. Em seguida, no script, apago essa parte. E colo o dev que eu havia copiado. E o que significa isso? Primeiro, temos o dev. O dev executa o Next, isto é, ele inicia o Next em modo de desenvolvimento. Então, quando você estiver em desenvolvimento, você vai estar utilizando o dev. Em seguida, temos a parte do build. A build constrói o aplicativo quando ele estiver em construção. E o start inicia o servidor em produção. Vamos agora retornar novamente na documentação, aquilo que eu havia explicado. Next, dev, build e start. Em seguida, eu preciso criar o diretório pages. É no diretório pages que você vai estar colocando as páginas do seu projeto. Portanto, estarei criando um novo diretório page na raiz, dentro do page, novo arquivo index.js. E neste arquivo, crio a função function. Em seguida, coloco o nome home. Abro chave e fecho a chave. Posso estar exportando. Export. Default. Em seguida, o nome sendo home. O nome atribuído aqui assim. Estarei colocando o return para retornar o valor. Abro parênteses e fecho parênteses para indicar que haverá mais de uma linha. Ao colocar parênteses, posso implementar mais de uma linha. E também preciso colocar a div quando houver mais de uma linha. Mesmo havendo somente uma linha, que eu vou colocar o h1. Sendo bem-vindo. Selk. Vamos ver agora o resultado. E para ver o resultado, eu preciso executar. E para rodar, utilizo npm-room-dev. Estarei colocando npm-room-dev. E já estará rodando o projeto. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, pense em se inscrever aqui no canal. Porque eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo. E ia ser um grande prazer ter você como parte da família de agora em diante. É muito simples. É só clicar aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se e pronto. Eu quero convidar você também para inscrever-se lá no meu Instagram. Porque eu estou começando um projeto agora e vou começar a colocar novidades sobre esse novo projeto. Meu perfil está em algum lugar na tela para você acessar. Então, estarei aguardando você lá no Instagram. Combinado? Estartou com sucesso. Posso tentar acessar. Anteriormente, temos nesta página o projeto criado com o React, sem utilizar o Next. Vou abrir uma nova guia para colocar exclusivamente o projeto criado com o Next. Temos somente esta frase, bem-vindo, Selk. No entanto, ao clicar no botão direito e exibir o código-fonte da página, podemos observar que ele tem toda a estrutura do HTML, inclusive a div, o H1 e em seguida o bem-vindo, Selk. Então, ele primeiro renderizou o conteúdo no servidor e enviou todo este conteúdo para o navegador. Assim, quando o buscador entrar no seu site, quando o robôzinho lá do buscador, o robôzinho do Google, entrar no seu site, ele já vai identificar qual é o conteúdo que seu site possui. Inclusive, na parte do cabeçalho, temos a meta relacionada ao TF8, Viewport, no qual ele identifica qual é o tamanho da tela do dispositivo que você está utilizando. Eu quero alterar agora o título aqui na parte superior. Para isso, eu preciso estar editando no cabeçalho. E para editar no cabeçalho, eu importo, Import From, vou estar importando do Next, sendo o cabeçalho. Coloco aqui o HET. Agora, já posso estar utilizando. Pego daqui e posso estar colocando dentro desta div. O HET, abro ele e finalizo o mesmo. E dentro desta tag, posso estar atribuindo a tag mais utilizada, que seria o title para poder alterar o título na parte superior. Vou colocar Home Selk. Vamos testar se realmente alterou. Retorno aqui na página, localhost, e temos o valor Home Selk. Você pode estar alterando o ícone também, mas no meu caso, eu somente acrescentei o title como demonstração. Aqui você pode estar acrescentando todas as outras tags que podem ser atribuídas dentro do cabeçalho. Mais um exemplo, seria a tag meta para os buscadores. Name, Robots. E o que o robô dos buscadores podem fazer? Coloco aqui no Contents, que eles podem indexar a página. Index, além de indexar a página, eles podem seguir todos os links. Somente eu preciso estar fechando a tag neste local. Não deixando fechar separado. Vou acrescentar mais uma tag, meta, name. Agora eu vou estar trabalhando com a descrição. Description. E vou ter o conteúdo da descrição. Neste local, você vai colocar uma frase, resumindo o que a página possui. Neste caso, eu vou colocar site de... sobre... e aqui você estará completando a frase. Voltando no navegador, na página Home, botão direito, exibir o código fonte da página, temos os valores que eu acrescentei. Title, Home, Selk. Em seguida, temos a tag meta relacionado ao buscadores. O que os buscadores devem fazer com o conteúdo? Indexar o conteúdo e seguir os links. Esse é o objetivo do Next. Otimizar a sua página para o SEO. Indexar o conteúdo. Além disso, temos aqui a tag meta relacionado à descrição, no qual você vai estar colocando uma frase, resumindo o que a página possui, no máximo 180 caracteres. e o bem-vindo que anteriormente havíamos colocado. É claro, somente temos o bem-vindo. Mas se a sua página aqui fosse bem completa, tivesse o conteúdo relacionado ao site, quando o buscador entrar, ou o robozinho entrar dos buscadores no seu site, ele já vai identificar o conteúdo que o seu site possui. Portanto, neste tutorial foi abordado o que é o Next, como começar a utilizar o Next e por que utilizar o Next, sendo que o Next é para otimizar o seu site para o SEO. E já que você parece tão interessado nesse vídeo, eu vou deixar outro vídeo tão interessante quanto esse aqui, para você assistir agora. É só clicar para abrir. Caro Dev, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.